Eu gosto de eu decidir a hora que eu acordo, não só mandar eu acordar, né? Então agora tá tranquilo, mas foi duro um tempo aí. E quando o hotel coloca o blackout, só que ele deixa uma fresta? Tem, também. Que o blackout é meio longe da janela, não sei o que acontece. Por que você gastou dinheiro com essa curtida, meu filho? Você não botou o blackout total? Já não tô nada, podia ter botado uma seda aí que dava na mesma. Você conheceu quais países já? Cara, os Estados Unidos, né? E é dia no mar. Ah tá, achei que você já tinha feito. Não, eu pretendi ir pro Japão, né? Mas aí chegou o Covid, aí não deu pra ir em lugar nenhum. Eu vou no Uruguai agora, no caso, né? Porque é a final Libertadores. Libertadores. Então a gente vai pro Uruguai. Vocês vão pra lá fazer o Flow Sport Club, não? Vocês vão... Lá pra ver o jogo, né? Pra tá na experiência. Sim, a gente vai... Vocês não vão cobrir nada? Vamos, assim, a gente tá levando um monte de gente pra eles fazerem isso. Eu vou torcer. Entendi. A gente vai no próprio dia 27, vamos voltar no dia 27 também, né? Aí pode ser uma volta muito feliz, muito triste, né? Então... Ah, vocês vão fazer bate e volta? Bate e volta, porque não tinha como... Como... Porque, assim, a gente começou o Flow Sport Club faz dois meses. Vai fazer dois meses. A gente fez dois meses. Então, assim, até então a gente não ia pra Libertadores nem a nada. Sim. E aí resolvemos ir em cima. Aí é que é aquele negócio. A gente vai enfrentar um jato, né? Porque ir de avião comercial já tava impossível. Tinha um voo que era assim. Você vai pro Panamá pra voltar pro Uruguai. 24 horas de viagem. Não tem muita lógica. Pro Panamá e depois pro... Pro Panamá. É porque o aeroporto do Panamá faz muito isso. Eles pagam as companhias aéreas pra ir lá porque eles gostam de promover o aeroporto, que tem um monte de coisa lá e tal. Entendi. Mas, pô, o Uruguai é aqui, né, cara? No voo, né? E aí a gente conseguiu arrumar essa... Fretar esse jato. Aí vai todo mundo, né? E vai a equipe inteira. Vai ser bem legal. E... Mas a hospedagem lá não existe. Então, a gente fala, vamos e volta no mesmo dia. Você que tá assistindo do Uruguai e quer recebê-los da sua casa, ó, mande o seu currículo. Mas a gente vai... Mande o currículo da sua casa. Da sua casa. A gente vai bem cedo, vamos ver um pouquinho do Uruguai. Que, assim, o Lugano veio aqui, né? Que é um ex-jogador, né? E aí a gente perguntou sobre o Uruguai. Quem que veio aqui? Lugano. Ah, o Lugano. E aí ele... Ele era de São Paulo, não era? Sim. Ele recentemente foi dirigente de São Paulo, foi jogador de São Paulo há muito tempo. Ele falou que o Uruguai é pequeno, né? Então, dá até pra gente dar uma olhada ali em Montevidéu e tal e... Muita gente vai pra Argentina, aí da Argentina pega um navio e vai pro Uruguai. Ah, é? Aqui do Brasil, muita gente vai pra Porto Alegre, aí de lá vai pra... Pega um carro lá de Porto Alegre e vai pro Uruguai. Uhum. Quem que tá na final da Libertadores? Flamengo e Palmeiras. Ah, entendi porque que vocês resolveram de última hora ir. Não, eu te falo que o plano era... Nem era ir, né? Sim. O plano inicial, na verdade, o plano inicial era a gente ir assistir o jogo daqui. E a gente ia, né, fazer daqui, não sei o quê. Aí a gente tava nessa, o Igor um dia falou, pô, bora pro Uruguai? Tá bom. Como que eu vou recusar? Como não, né? Mas vamos fretar um jato? Então vamos aí, né? Essa foi a última opção. Cara, o que que a gente... Não tinha como, não tinha passado, principalmente pra todo mundo, né? Porque vamos em nove, né? Vai a galera toda, então... E compensa financeiramente? Claro que não, né? Mas pela experiência vai compensar. Mas pela experiência, né, e tal, a gente... É que assim, o Flamengo ganhar. Claro, né? Isso não existe outra possibilidade, né? Pessoal, os palmeirenses vão acabar comigo. Vamos ver, né? Depende de como é que forçava. E... Mas a gente... Teve... Essa ideia, a gente vai produzir coisa lá, claro, mas a gente vai mais pra assistir mesmo pela experiência, né? Que é um negócio assim, eu vendo de casa 2019, afinal, a Libertadores foi uma coisa que eu nunca vou esquecer da minha vida, mas a gente não tá lá. Você já foi em jogos de estádio? Vários? Muitas vezes, assim. Inclusive, aqui em São Paulo, eu ia pro Rio só pra ver o jogo voltar. Então esse negócio de bate e volta assim, eu tô acostumado, sei como é que é. Mas o Rio é mais perto, né? É. Mas no estádio é muito mais legal. Nossa, é muito. Mas mil vezes mais. Pela TV não tem... Pra mim não tem emoção. Cara, e assim, a gente foi... Dois semanas, eu acho. Licença, eu vou te dar. Toda. A gente foi no Morumbi, né? Eu nunca tinha ido no Morumbi. A gente foi assistir o jogo do Flamengo e São Paulo. Sim, sim, sim. O Flamengo destruiu o São Paulo, né? Foi. E aí foi muito esquisito, porque eu nunca tinha ido no estádio com a torcida contra o meu time, né? E aí rolava o gol e todo mundo ficava puto. E a gente ali, né? Só flamenguista, né? E a gente estava no camarote que só tinha gente flamenguista. A gente era todo São Paulo. Então a gente fazia o gol. Cara, se eu berrar aqui, eu vou tomar a surra, né? Então foi mó legal o Morumbi, maneiro. Eu vi de muito perto do campo. Eu nunca tinha visto de tão perto do campo. Foi mó legal. E ainda mais o Flamengo ganhar, né? Mas assim, foi doideira. Porque quando a gente foi entrar, eu já previa isso, né? Eu já tinha... Eu já tinha noção. Então eu não fui com a camisa do Flamengo. Porque eu sabia que poderia dar situações. E deu. Não comigo quando eu estava com a camisa do Flamengo. Mas dois amigos, o Igor e o Fernando do comercial foram com a camisa do Flamengo. E o segundo eu falo que você não vai entrar com a camisa do Flamengo. Esquece, sabe? Mas a gente acabou dando o jeito lá. E aí falaram que vocês foram bastante parados, né? Para tirar foto. Isso sempre acontece, né? Toda essa experiência. E depois de tanto tempo... Mas acho que o Igor ainda não tinha sentido assim tanta gente. É, por causa da pandemia, né? Porque o flow cresceu muito na pandemia. Sim, cresceu muito na pandemia, foi. Mas a gente teve muito. Mas o Igor... Porque o Igor é facilmente reconhecido, né? Ele é uma figura que você vê ali, você reconhece fácil, né? Então foi bastante. Engraçado porque depois do jogo, né? Os caras vinham falar com a gente com a camisa do São Paulo. Eu falo, mano, que rapidinho, não deixa ninguém ver, não. Porque a gente está de uma foto flamenguista, sabe? É engraçado. Demais. É, e Flamengo ganhou, então está ótimo. Valeu muito a pena. É, né? Mas eu gosto muito de estádio, né? Então, assim, sempre... Sempre quando tem oportunidade, eu gosto de ir. Agora os patrocinadores estão levando a gente, né? Porque não é muito fácil arrumar ingressos para essas coisas, né? Lógico. Ainda mais com como está a situação agora. Aham. Aí com o patrocinador, vamos embora. É, os caras chamam, a gente vai, né? As pessoas tinham dificuldade de te reconhecer depois da sua mudança brusca aí de peso e de visual? Então, é que já faz tempo, vai fazer cinco anos, né? Aham. Mas não agora, na época. É, é que eu não saio muito, né? Você quer ver? Agora eu estou saindo mais. É, você ficava na sua casa, né? Ficava na minha casa. Então, assim, eu não tinha muito isso aí. Mas, assim, eu aprendi uma coisa. Se eu saio e eu estou com a camisa de time de futebol, qualquer uma que seja, é, assim, dez vezes de mais as pessoas me reconhecem. Porque, para começar, as camisas de futebol são coloridas, são chamativas automaticamente. Então, a pessoa faz associação, né? Porque todos os vídeos eu gravo com isso, né? É, você grava com... Então, faz associação muito rápido. Agora, o que eu fiquei chocado é que na pandemia o povo me reconhece de máscara, cara. Sabe? E se eu achar coisa que é diminuir, o povo diminuiu nada. O povo já vai procurando, né? De máscara e tal. E que sua figura na internet é muito marcada, né? É, é muito tempo, né, cara? Muito tempo. Então, assim, muito tempo, muito vídeo. Meu Deus, tem uma mosca aqui me perseguindo. É. Não. Não tem problema. E, mas, acontece muito, assim, muito. Aqui em São Paulo, muito mais. Bem mais do que no Rio de Janeiro, né? Por que que você acha isso? Cara, sei lá, mas se você olhar... Eu, pelo menos, olho minhas estatísticas lá, vejo que grande parte do público, metade é de São Paulo. É daqui mesmo? É. Você acha que o pessoal de São Paulo é mais... Consome mais videogame ou conteúdos de jogos? Cara, eu acho que, assim, é... Eu acho que talvez a proporção do acesso à internet em São Paulo seja maior do que outros lugares do Brasil. Uhum. E aí, eu acho que essa proporção vai para as outras coisas também, sabe? Eu tenho muita gente do Rio de Janeiro também, me segue, mas São Paulo é muito grande. Então, todas as vezes que eu vim aqui antes de me mudar também, era muita gente parava e tudo, né? E aqui, e os eventos são aqui, né? Quando tinha Brasil Game Show, né? Antes da pandemia. Sim, a BGS. Era uma insanidade completa, bagulho de maluco total que... Você tinha que andar com segurança e tudo, né? Tinha que andar com segurança, não dava. Tinha que... Para falar com as pessoas, tinha que marcar a hora nos lugares, porque senão eu não andava, simplesmente. É uma coisa de insano. Bárbara que me chamam é um bagulho de louco, assim. É, é doideira. Uma hora você está no seu quarto, falando com uma câmera, só no computador, sozinho, só que visto por milhares. E na outra hora, você está rodeado de milhares de pessoas. Você viu o público ali fisicamente. Isso que deve ser doido. Isso que deve ser doido.